E aí pessoal, tudo beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Justin e está começando aqui mais um vídeo. Estamos aqui começando com Tchou Tchou Tchouli! O cara tá ficando cada dia mais louco. Mas se você não sai do baquinha nesse canal, é claro, não esqueça de se inscrever, curtir e deixar nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, belezinha. Vamos nessa? Vai! Tá, vamos lá, vamos subir a colina, acompanhar o tiozão aqui pra ver o que a gente está reservado. Ô tiozão dessa idade, tá correndo mais do que eu, véi. Ó, jumps, ele não agacha. Beleza, chegamos aqui nesta colina. Temos aqui, ó, já uma trilha do trem. E aí, porta fechada. Tá, cadê o mapa? Caraca, meu irmão, tu viu o jeito que eu mapa? Ó, temos aqui o trem, temos possíveis pening, peningjotas, não atendido missão opcional. Aqui são as missões que eu tenho que fazer, né, agora eu preciso o quê? Eu preciso encontrar a minha chave. Ele falou que a chave tava onde, véi, eu nem vi. Ih, caraca, meu irmão, o jogo não é feio não, o jogo é bonitinho. Deixa eu entrar aqui nessa casa aqui só pra eu verificar se a chave tá aqui, que eu preciso da chave pra entrar lá dentro do galpão. Vou lá botar... Olha o tamanho... Olha o tamanho da bitela. Caraca, meu irmão, tu viu o tamanho da bitela que é a chave? Bora voltar lá agora ali no galpão, bora ver se a gente já consegue abrir aqui e ver o que tem, que eu já estou ansioso pra encontrar. Ó, temos um trenzinho amarelinho aqui, ó, bonitinho. E aí, boa tarde? O que eu tenho que fazer? Eu já tenho que adentrar nele? É, use a alavanca rapidamente pela ilha, uma arma e um escudo contra os inimigos. Seu ponto de ressurgimento, se as coisas der errado. Interaja com itens ao redor da cabine para aprender a usá-lo. Beleza, tem bastante coisa aqui. Eita, lasqueira! Ó. Esse aqui é pra trás, pra frente e stop. Maravilha. Vambora, vambora, vamos ver de qual é? Eita, ô, Charlie! Charlie, aqui você! Sai, filha da mãe. Bora acabar com a raça dele já, ó. Ixi, esquentou, esquentou. Trenzão possuído. Tá possuído. Ixi, morreu. Mataram o tiozão. Já de cara, véi. Fila da mãe, devorou meu tio. Caraca, fila da mãe. Cara, Charlie, cadê o tiozão? Ele matou meu veio. Será que dá pra ver aqui o corpo aqui devorado? Ó o tiozão. Foi mal, cara. O Charlie te pegou. Calma. Não gaste, não gaste suas vozes. Eu vou vingar a sua morte. Encontre os roubos. Obrigado, papai. Fique com Deus. Infelizmente, eu não vou conseguir fazer um enterro decente pra você. Mas eu vou vingar a sua morte. Fique tranquilo. Adeus. Charlie, você vai pagar por tudo que você me fez. Preciso dar um upzinho nele pra ele ficar potente. Meu irmão, eu vou acabar com a raça deste maldito Charlie que detonou o meu pai. Cheguei, hein? Olá, olá, tudo bem? E aí, cara, beleza? Aham. Alguns pedaços de metal no meu celeiro que você pode usar para melhorá-lo. Aqui está uma bicha que me deu a chave assim de boa, velho. Marca aí no mapa. Deixa eu ver aqui onde é que é tua casa, meu cidadão. Caraca, bicho. Tua casa é longe pra caramba, velho. Vou ter que andar bastante, hein? Ó, vou ter que andar quase um quilômetro. Mas tudo bem. Vamos pegar bastante sucata aqui, né? Que eu preciso dar um up. Na verdade, eu queria também, sabe o quê? Era ver se tem como melhorar as armas. Se der pra melhorar as armas. Beleza. Bora voltar ali no trem? Valeu, tiozão. Obrigado aí pela ajuda. Beleza, não tem muito o que fazer aqui. É só clicar e deixar o trem rolar. Bora partir aqui que eu tenho certeza que antes de eu chegar, um próximo camarada que vai estar ali na frente, ele vai aparecer, velho. Será que só vai aparecer por trás? Charlie! Ó, reza a lenda, se a gente chamar três vezes, pelo bichão ele aparece. Charlie! Ô, Charlie! Cadê você? Opa! Raios e trovões! Fique esperto aqui, né? Porque a qualquer momento, esse maluco pode aparecer. E ele vai aparecer. Olá, minha senhora. Eu quero meu picles! Você quer picles? Maluco, velho. A tiazona ficou aqui moscando. E pra eu, pra ela conseguir liberar as minhas sucatas... Opa! Não! Deixa eu pegar essa sucata que tem aqui. Talvez ela libera essa porta aqui, ó. Sem vergonha. Eu amo picles. Picles é amor. Picles é vida. Eu amo picles. Eles me fazem se sentir felicidade. Picles, picles, picles. Olha a loucura. Loucura, loucura. Vou lá pegar os picles pra ela. Pra ver se ela libera alguma coisa aqui pra mim. Cara, será que o bichão vai aparecer aqui no meio desse caminho? Será? Ou será que não? Opa! Raios. Raios e trovões. Chegamos aqui na caverna. Caverna dos dragões. A bicha me mandou vir aqui. Mas e cadê a chave do baú, velho? Picles, picles. Picles, picles. Ah, vai cargar pra lá. Eu quero saber como é que eu vou abrir aqui o baú, velho. Fila de uma mãe, ela me fez vir aqui à toa. Vem cá, fala aqui pra mim. Vem cá, devagarzinho. Fala pra mim. Como é que você quer que eu resolva os seus B.O. Se você não resolve os meus B.O.s? Bora lhe dar um pulinho aqui embaixo? Só pra eu verificar. Eita, lasqueira. Pelo menos a gente consegue pegar aqui as ferramentas que a gente precisa pra dar aquele upzinho. Bonitão no nosso trem. É o tiozão. Oxi! Eu já estive aqui. E aí, tiozão? Cara, que cara xarope, velho. Ele quer que eu pegue as coisas dele pra ele poder vazar. Chegar ele e falar assim, meu irmão, você não sabe fazer nada sozinho? Ah, não tem como ele dar o jump aqui dentro da água. Deixa eu verificar aqui onde que é esse lugar que ele tá fora. Nossa, velho. Vamos lá nesse local lá que ele quer que eu vá. Buscar as coisas dele. Aí só falta eu chegar lá também e acontecer a mesma coisa com a outra cidadoa. Ah, moleque! Meu irmão, cadê o Charlie? Charlinho! Vou acabar com a sua raça porque você matou o meu pai. Entrei, entrei, entrei. Calma aí. Ai, caramba! Olha o Charlie! Olha o Charlie! Olha o Charlie! Olha o Charlie! Ah! Tô na fila da mãe! Ah! Vem aqui! Pode vir! Venha! Venha! Vamos que eu vou matar você! Bora, acaba a caça! Ah, moleque! Vira! Esse negócio aqui é muito ruim pra virar. Acabou a minha munição. Bora, recarrega, recarrega. Bora, fica aí. Fica na espelha, Charlie. Tu vai morrer, fila da mãe. Caraca, meu irmão, o life dele é gigantesco. O life dele é gigantesco. Não dá pra matar ele assim de cara. Fila da mãe. Será que eu tenho que acabar com a raça que dá? Recarrega, velho. Ixi, meu trem tá acabando. Hum, hum, hum. Como é que eu saio? Como é que eu saio? Sai daí. Deixa eu cair fora daqui. Eita, não dá pra correr dele. Aqui já... Porra, meu trem é muito lento, velho. Como é que eu vou fugir desse maluco? O bicho vem a todo vapor. Ó, chegamos aqui numa casinha. Deixa eu verificar o que tem aqui nessa casinha aqui. Olá, boa tarde. Opa, tiozão aqui. Quem é você, maluco? E aí? E aí, meu camarada, beleza? Beleza, ele quer que eu traga o foguete pra ele. Pra ele construir. Agora, onde é que ele tá? Onde é que tá? Nossa, velho, tá lá do outro lado. Oh my God, tá muito longe. Agora eu não sei se vale a pena. Eu parti pra lá pra pegar essa caixa do foguete. Que é só seguir em frente e pegar ali embaixo ali. Eu paro o trem ali e vou andando. Xuxa, cadê você, xuxa? O que tem aqui, velho? Que tanta iluminação é essa aqui, hein? Deixa eu conferir aqui o que é isso aqui. Opa. Olha, achamos uma bomba aqui. Achamos uma bomba. Opa, o que é isso aqui, velho? Um bunker? Caraca, tem bastante coisa aqui, hein? Tem umas munições ali de... Do foguete que eu vou precisar. Será que eu consigo entrar lá agora? Ou vai tá fechado? Bem provável que esteja. Oxi. Era pra isso? Se não for, agora vai ser. Eita! Se embora, bebê, entra aí que eu já tô quase morrendo. Eu preciso recuperar meu life. Olha, ixi, marido, o que que eu fiz? Vai explodir. Era isso. Era isso. Estou seguindo o caminho correto. Agora a gente entra aqui, ó. Pegamos munição, porque eu preciso. Falo novamente com o John Smith pra concluir a missão. Ah, papai. Eu acho que só esse aqui eu já consigo concluir a missão e ele consiga fazer. E aí, meu camarada? Beleza, eu consigo já equipar meu trem? Bora ver. Eu preciso equipar meu trem aqui e deixar ele... Opa! Tá aqui, ó, nosso bichão. É, agora sim. Agora estou preparado. Olha, cara, eu vou ter mais uma, duas, três armas ainda pra adicionar aqui. Gostei, hein? Isso significa que vai dar pra eu matar ele. Mas pra isso eu preciso das minhas armas principais. Já tem um lança-foguete. As outras eu não sei o que que é. E aí, meu camarada? Beleza? O que que você tá precisando? Ele me deu a chave da entrada aqui de uma das usinas. Onde está localizada os ovos. Nossa, filho. Aí você me tirou. Olha onde é que é, véi. Ó, porque nessa aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou pesar dos ovos. Que os ovos são os ovos de alguma criatura que ainda não sabemos quem é. E a gente vai utilizar os ovos pra quê? Pra atrair a fera besta. Ha, ha, moleque! E aí, quando a gente atrair a fera maldita, a gente vai lá e devora todos os seus rossos. Cara, eu tô ficando doido. Véi, o maluco tem mil quilômetros de distância. Não sei se eu vou lá. Vamos lá pra ver se a gente consegue alguma coisa. E se a gente conseguir alguma coisa nesse meio desse percurso. Cara, eu tô com certeza que El Chapo, El Chapo irá aparecer. Me apara aqui nesse aqui, ó. Já vou parar no meio do percurso aqui. Pego ali o que que eu tenho pra pegar. E depois eu volto. Eu quero usar o meu lança-míssel no El Chapo. Que aí eu quero ver se ele é o bichão mesmo. Se ele aguenta tudo isso. Será que você vai ficar buzonando e ele aparece? É, El Chapo! Ó, a portinha tá aberta. Temos... O que nós temos aqui nessa casa? Ela tá fechada aqui. Não? Olá. Suprimentozinho. Temos aqui um caderninho. Que é o caderno que o cara precisa. Já peguei aqui um caderno. Preciso voltar lá no Santiago. El Santiago. Eu vou dar continuidade a essa missão porque eu quero ir lá. Porque eu quero dar de cara com El Chapo. Pra eu poder já testar a minha nova arma. Meu míssil teleguiado. El Chapo. Vamos acabar com essa brincadeira sua já já, meu camarada. Opa, opa. Opa, opa. O que que houve? O que que houve? Olha quem chegou. É, é. Vamos testar. Vem, vem, vem. Vem. Vem, só vem. Vem, seu otário. Ele vai vir. Toma na sua cara. Ih, caramba. Toma. Vai, vai, vai. Errei, errei. Cara, eu tô errando, véi. Caraca, eu tô errando, eu tô errando, eu tô errando. Pera aí. Vem, ele é mais difícil do que parece. Ele é mais difícil do que parece. Caraca, tá difícil. Tá difícil. Cara, eu acho que eu vou evitar o contato com esse cara. Chegamos aqui mais ou menos. Vai ter um suprimentozinho. Tem mais suprimento aqui. Aqui, se ele vier aqui, meu irmão, eu subo, escalo, faço qualquer coisa pra me defender. Olá, boa tarde. Hoje tem um camarada ali, hein? Não, não, não. Pera aí, maluco. Oxe, doido. Ai, caraca. Pera aí, tiozão. Pera aí. Qual é, maluco? Por que esse maluco tá vindo metendo chumbo aqui em mim? Toma, seu otário. Me dei sua arma. Quem é você? Quem é você, camarada? Poxa, não dá pra pegar a arma dele, hein? Ó, ele me deu a chave aqui da mina, então a gente pode adentrar aqui na mina e procurar pelos ovos. Olá, boa tarde. Tem alguém assuviando aqui. Olá. Caraca. Caraca, como é que eu vou fugir agora, velho? Eu não tenho munição. Ih, caramba. Agora ferrou. Agora ferrou. Pera aí, otário. Sai daí. Nossa senhora. Vai desviando, vai desviando, vai desviando, vai desviando. Vamos desviando. Entrei aqui no... Caraca, fila da mãe. Pera aí, velho. Eu não tenho arma. Caraca, que fila da mãe, velho. Eu podia ter uma arma. Ó, abri alguma coisa ali que eu não faço a mínima ideia do que que é. Bora correr. Ah, velho. Que cara, xarope. Lá vem ele. Ele tá vindo a milhão. Se eu ficar escondido aqui, você me achou. Falou. Caramba. E agora? E agora, José? Ai, ai. Pera aí, fila da mãe. Bora voltar aqui. Bora sair. Ih, caramba. Sai, seu prego. Fila da mãe, velho. Eu vou ter que voltar aqui depois. Não sei como, mas eu vou ter que voltar. Deixa eu sair fora daqui. Venha logo. Tem uma metralhadorzinha pra você aqui, vem. Véi, era pro cara vir, velho. Eu não acredito, não. Vem. Toma. Morra. Eu acho que eu já matei todos. Bora adentrar aqui. Aqui o ovo, ó. Ah. Pegamos um ovo. Já temos posse de um ovo. E aí, otário? Falou. Vambora, vambora. Ai. Bora, abaixa a ponte. Ai. Caraca, fila da mãe. Cara, eu vou te matar também, velho. Relaxa, relaxa. Relaxa que a sua hora vai chegar. Relaxa. Toma na sua cara. Ó, aqui se o Charlie aparecesse aqui, ele não ia me pegar, não, velho. Por enquanto. Não! Tô chegando, hein? Aranerum. Ó, tô chegando, tô chegando. Tô chegando. Alguém aí? Alguém aí? Alguém? Ninguém? Ninguém? Irma. Opa, tem um camarada ali, hein? E aí, meu camarada? Tudo bem aí com você? Sim, sou eu. Maravilha. Ó, esse maluco aqui, ele já vai... Ó, poxa vida. Esse maluco aqui, ele já conseguiu me dar mais ou menos o que realmente eu preciso. Que é o quê? O cara sabe que eu não vou conseguir matar o Charlie com essas armas, velho, a fuleira que eu tenho, então eu vou precisar colocar umas minas em pontos estratégicos, que a partir do momento que ele passar, eu detono e eu vou acabar com a raça deste cidadão. Bora logo cair fora aqui? Antes que a bela adormecida acorde e venha atrás de mim. Aí se vir atrás de mim, velho, tem que correr. Opa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Oh, my God. Oh, my God. Desta vez eu não vou buzinar, não vou fazer barulho nenhum, velho. Chegamos aqui numa pequena cidade. Oxi, 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 oxi. Ei, caramba. Que salazarinha é tu? Pila da mãe, velho. Como é que esses malucos... Cadê você? Cadê você? Caraca, que cara xarope. Nossa, que... Pera aí. Relaxa, relaxa, relaxa. Cadê o outro? Ah, filho. Você tá de sacanagem com a minha cara, né? Só pode. Só pode. Só pode. Os caras detonaram com a minha... Oh, meu filho. Os caras detonaram com a carcaça do meu... Da minha bichinha. Tá, chegamos aqui no local onde a gente... Temos que procurar outra peça que está faltando. Velho, deve ter alguma forma de conseguir matar esses caras mais fáceis. Eu acho que eu consigo pegar arma, velho. Não é possível. Não é possível que eu não vou conseguir pegar nenhuma arma. Opa, olha aí. Olha aqui o tanto de arma, velho. Olha a máscara dos caras. Olha só que legal. Aí. As arminhas aqui eu não consigo pegar nenhuma. Absolutamente nenhuma. Encontramos uma chave. Uma chavinha que eu ainda não sei aonde que é, para onde é e o que fazer. Ah, a chave era daqui. Maravilha. Opa, o que é isso aqui? A pecinha que faltava. Eita, urubu. Vamos equipar nosso bichão agora. Pegar aqui nosso suprimento. Poxa, velho. Tanto de arma, escopeta aqui. Por que não libera para nós? Libere para nós. Bora equipar nosso bichão aqui. Ó. Eita. Essa aqui vai dar um estragozinho no bichinho. Agora já quase... Já está faltando só mais duas arminhas para a gente completar nosso ciclo vicioso. Ixi Maria. Será que ele está aqui? Será que ele está aqui? El Chapo? Bela, adormecida. Você está por aqui? Não, né? Acho que não. Vamos lá dar uma voltinha, rapidão. Porque a gente vai ter que dar uma caminhada. É provável que ele apareça? É provável que ele irá aparecer. Mas a gente é... Calamás. Olha, tem uma forma de eu conseguir chegar lá mais rápido também. Você tem que andar tudo... Ah, mas já estou aqui. Vamos embora. Fui até só 82 metros. Dá para deixar o trem lá do outro lado, lá para não ter que... Aí, eu já cheguei. Filha da mãe! Eu sabia! Eu sabia! Caraca, meu bicho. Foi agressivo agora, filha da mãe. Subi a serra. Antes que o bebezão apareça novamente e me devore. Aqui eu vou fazer o quê? Vou ter que atrair os malucos também novamente. A única forma é atrair os caras para fora e matar eles. Olá, boa tarde. Vai, 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 vai. Cala a sua boca. A gente adentra aqui. Vamos embora. É tudo para a esquerda, hein? Para cá. Valeu! Ixi, não era aqui não! Ai! Estava na minha cara ali, o vermelho, velho. Ó. Corre! Bora voltar. Bora voltar. Era para cá? Se eu não me lembro, hum, caramba. Sai, viado! Ai! Ai, cara para cá! Corre! Vira, vira. Pega aí o negócio. Cadê? Cadê? Sai! Sai, filha da mãe! Aqui não! Sai, filha da mãe! Caraca, que cara mané! Ah, errei. Pula! Lazarento! Lazarento! Eu só preciso memorizar aqui. Fila da mãe! Vai, vai, vai. Aqui, para a direita. Cala a boca! Eu vou... Aqui, aqui. Vai, vai, vai. Falou, otário. Deixa o meu life encher. Tomara que não tenha ninguém aqui, velho. Tomara que não tenha ninguém. Tomara que não tenha ninguém. Olha! Corre, corre! 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 Nossa senhora! Bora, filhão. Corre. Já consegui pegar o ovo. Agora está vindo dois. Eu não sei onde é que está meu ovo. Cala a boca, filha da mãe. Eu vou matar todos vocês. E os caras vai... Ai! Caraca, meu irmão. Os caras vão vir. Eu entrei dentro da caverna. Não é possível que eu andei tanto isso lá dentro, velho. Cala a sua boca, meu irmão, que eu vou te matar. Espere só mais um pouco. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Já temos agora dois alvos para atrair o El Chapo, nosso pequeno... Nosso pequeno garoto. E a gente vai matar ele, hein, cara? Você aguarde, porque você irá morrer. Imagina ele vindo lá das trevas ali. Estou aqui para te pegar, bebê. Olá. Olha, já tem uma senhora ali. Olá, boa tarde. Senhora. Olá, senhora. Eugene nos disse que vamos ter um novo aluno. Olá. Olá, senhor. Beleza, ela me deu ali uma chave para eu entrar na residência dela. Mas, na verdade, cara, o que eu estou precisando é o quê? Eu estou precisando é de arma para poder enfrentar aqueles camaradas de... Caraca, tem sucata pra caramba. Acho que eu já estive aqui. Ela só me deu bastante sucata, mas eu não quero sucata agora, velho. Eu quero. Quero armas. Gostaria de armas. O que tem aqui escondido aqui, hein, cara? Vai ter alguma coisa aqui, hein? Será que eu estou a caminho sério? Ó, se o bichão aparecer aqui, já era. Já avistei uma luz ali. Se eu tiver que se esconder, eu já me escondo aqui. Olha a música. Ah, tá. Pensei que eu ia encontrar o cidadão aqui. Ih, maluco. Dava pra eu vir com o meu trem aqui, ó. Eu nem precisei. Ou, será que não? Vou pegar sucatinhas, sucatinhas, sucatinhas. Ai. Caraca, que susto, fila da mãe. Vim errado. Daqui a pouco eu cheguei. Valeu. Oh, my God. Será que é ele? Ah, caramba, é ele. É ele. É ele que chegou. Ai, ai, ai. Corre aqui. Corre pra cá. Corre pra cá. Fica aí. Fica aí. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Caraca, ele tá em cima da casa. Cadê ele? É ela? Ai, caraca. Ixi, ele tá em cima da casa. Você não pode adentrar aqui, seu filho da mãe. Aí ele. Vai embora, safado. Vai embora, Charlie. Você não pode me pegar aqui. Tá aí agora. Será que ele vai embora ou não? Olha ele ali. Falou, bebê. Vai embora, vai embora, vai embora. Ih, falou, otário. Caraca, meu irmão. Como é que eu faço agora pra esse cidadão ir embora? Vai embora, Charlie. Vai embora, Charlie. Eu preciso entrar dentro dessa casa aqui pra eu ficar mais seguro. Caraca, que cara xarope, velho. Ai, pegou. Olha, cara. Tinha umas armas que eu poderia colocar aqui, ó. Mas como é que eu pego a arma? Ele não vai embora, não. Eu vou ter que enfrentar ele de algum jeito. Ai, caraca. Sai, Charlie. Sai, Charlie. Ai, cara, não dá, velho. Eu vou morrer aqui. Ele não vai embora nem por nada. É, o Charlie quase me devorou. E o bicho é rápido, velho. E aí, cara, como é que a gente faz? Ô, senhora. 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 É, já era aqui. Aqui já era. Aqui ele vai me matar. Olha, ele foi embora. Foi embora. Um safado. Beleza. Temos uma missãozinha secundária aqui. Deixa eu ver o que é que é... Senhora. Hello, Charlie. Hello, bebê. Tá, agora, além do nosso querido Charlie, eles temos um monstro do pântano. Tá, deixa eu ver ali. Eu vou ter que ir nadando. Hum, vou ter que ir nadando. Agora, ela me disse o seguinte. Pra eu tomar cuidado com o monstro do pântano. Já vou meter logo o jumps. Quem será esse monstro do pântano, hein, velho? Só falta ser um jacaré gigante. Olha o tamanho do peixe. Pegamos aqui o peixe que ela queria. Beleza. Já podemos voltar lá. Cara, tomara que nada aconteça. Vamos lá, senhora. Achei que é o seu peixinho, a sua carcaça. Ele vai aparecer aqui, velho. Não é tão fácil assim. Sabe aí? Olha lá. Você foi devorado. Falei, velho? Pra que então, filha da mãe, que você me deu essa missão pra ser burro? Let's bora, bebê. Bora, Charlie. Pode vir que agora eu tô nas trevas contigo. Quero saber de mais nada, não. Chegou a hora de eu acabar com a brincadeira desse El Chapo. Tá, temos aqui uma cidade. Eu acho que eu já estive por aqui. Caraca, e esse tiozão aqui, hein? Olá, Botagem. Posso adentrar aqui na sua residência? Ok. Poxa, maluco. O cara me coloca as missões pra resolver. E o único pagamento que os caras me dão é sucata. Meu irmão, não quero sucata não. Sucata aí, ó. Acha aqui, ó. É só procurar que eu acho. Eu quero esse suprimento pra poder melhorar o meu trem. Ah, o cara ainda tem que... Aí, o cara ainda tem que resolver o esquema aqui pra poder conseguir abrir. Aí, perdi. Nossa, que burro que eu sou. Foi, foi, foi. Ah, véi. Vambora, agora vai dar certo. Agora eu vou conseguir. Fechamos. O que que nós temos aqui? Falei novamente de como Darley para concorrer. E ela menciona, né? Vamos lá no camarada lá pra ver o que que ele é. Que eu peguei aqui uma espécie de construção. E aí, meu camarada? Tá aí? Fácil, fácil. Pera, ele me deu sucatas apenas. 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 Deixa eu dar um upzinho aqui logo, antes que seja tarde. Beleza. E aí, cadê o camarada que tava aqui? E aí, meu bebê? Beleza. Ela me deu a localização do terceiro ovo que eu preciso. Eu já tenho dois. Aí, ele chegou, véi. Eu não vou lutar com você, não. Corte, senhora. Senhora. Bora deixar ele vazar, porque eu ainda não estou preparado pra enfrentar esse filho de uma mãe. E assim que o meu trem estiver, ó. Bonitinho, meu irmão. Eu vou pegar você. Foi embora. Sumiu. Tá tudo tranquilo, senhora. Vou resolver o seu problema. Vou atrás do terceiro ovo. Satanás! Sila da mãe! Calma aí. Você não consegue entrar aqui, né, otário? Caraca, eu achei que ele tivesse ido embora, véi. Bora ficar aqui debaixo da ponte. Deixa eu ir, cara. Eu não quero morrer agora. Relaxa que a nossa briga vai chegar em breve. Relaxa. Fica aí, Charlie. Você não pode me atacar aqui. Vai embora, Charlie. Vai embora, Charlie. Foi embora? Caraca, meu irmão. Que cara xarope, véi. Vai embora, filha da mãe. Vai embora. Isso. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Oxe, que lugar é esse aqui, véi. Cheguei num lugar nada a ver. Que lugar é esse aqui que tá pegando fogo. Ó, tem um camarada ali, hein. A casa dele tá pegando fogo. Eu não preciso nem conversar com ele pra saber o que eu tenho que fazer. Abre aí, deixa a agulha vazar. Fale novamente com o Felipe. Sargento Felipe. Nem precisei falar com ele pra saber o que que ele tava... Ai, caramba. O que que ele tava precisando. E a gente tá na captura de encontrar o próximo ovo da escuridão. E aí, meu camarada, beleza? Acabei sem o incêndio sem mesmo perguntar o que que era, né, véi? De nada. O que que você tem pra nós aí? O que você tem pra nós? Tá bom. Eu posso vir aqui e ver o que que você quer? Mas, primeiro, temos galões. E é isso, cara. Ah, lata de tinta. Peguei mais uma latinha de tinta pra gente dar aquele... Aquele up no nosso ogro móvel. Ó, por enquanto... Por enquanto, El Chapo está calmo. Que continue assim, esse fila da mãe. Ele só aparece e me mata, véi. Chegamos aqui em mais um local. Em mais uma caverna. Vamos lá, olá, boa tarde. Estou entrando, hein? Já entrei. Vamos pela direita. O que que será que tem aqui nesta caverna? Preciso colocar os ovos numa espécie de santuário. Pra gente poder atrair El Chapo e meter... Ai, caraca! Fila da mãe! Ele vem! Falou, otário. Ai, cara! Assim não! Caraca, que fila da mãe. Será que vai ter um ovo escondido aqui? Opa, encontramos! Encontramos o terceiro ovo. Já temos três óvulos. Três óvulos. Bora sair fora daqui agora. Como é que eu saio fora? Ah, por aqui. Pelo mesmo caminho que eu adentrei. Será que ele tá vindo atrás? Não. Consegui me livrar dele. A caverna tinha outro lugar aqui pra ir. Pra cá. Ah, não. Aqui já foi. Então bora sair fora. Aqui, ó. Bora sair fora, logo. Bauzinho, bauzinho. Agora eu consigo, né, véi? Por que que aquilo não apareceu da última vez, aqueles outros... Oh, droga! Acho que agora já dá pra voltar lá naquele lugar e pegar os piques da tiazinha. Ô, pendedor. Tintinha verdinha. Beleza, vambora agora. Já temos os três óvulos. Tá, agora eu preciso encontrar o santuário, talvez. Vamos deixar roxinha, que eu prefiro a roxa. Tá vindo ele, tá vindo. Eu sinto. Agora já era, agora já era. Agora enfrentar. Bora, bora, então. Vem. Toma, toma, toma. Não, eu tô... Corre, corre. Meu trem tá rápido agora. Toma, ela. Tchapo. Toma, fila da mãe. Você vai morrer. Você não vai me pegar, você não vai me pegar. Vai, continua, continua, continua. Merda, 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 merda. Toma na sua cara. Vai, 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 vai. Toma na sua cara. Ah, moleque, o bichinho correu, velho. Correu, né, tchapo? Passamos até do camarada ali que eu queria, velho. E aí, tiozão? Ah, o diário, né? Obrigado pelas sucatas. Tá, resolvemos a questão desse maluco aqui. Já até sumiu. Eu acho que eu vou resolver todos os problemas primeiro, pra depois começar a enfrentar ele e acabar com a raça dele. Meu irmão, El Chapo é safadinho. Ele não aguentou a pressão e já regou e saiu fora, velho. Olá, tudo bem? Sim, sou eu, tio. Eu preciso saber. Você tem alguma experiência com ambos? Ah, posso dizer que eu tenho bastante experiência com fantasmas. Posso sim, bebê. O que você precisa? Manda o endereço. Localização. Aqui, ó. A gente vai ter que ir lá nos campos rochosos e vamos ter que procurar fantasmas. Ó, mas eu vou falar o negócio seguinte. Eu quero que apareçam fantasmas de verdade. Engraçado que todo mundo me coloca pra fazer missões aqui, mas ninguém, absolutamente ninguém, me dá uma arma de verdade. Bora lá pegar o El Chapo, que ele tá machucado, hein? O que é isso aqui? Uma cabecinha? O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso aqui, velho? É o Fantasminha aqui. Ixi, Maria, é o Fantasminha que ela falou. Caramba, corre. É o Fantasminha. Olha aqui, ó. Peguei mais uma folha. Acho que são essas folhas aqui que ela quer que eu pegue. Caraca, maluco, tem um Fantasminha. Ai, corre, que olha que tá aqui atrás de mim, ó. Achei mais um ali. Acho que tem mais um bem ali, ó. É o Fantasminha, bundão. Cadê ele? Ai, velho, não consegui pegar minha sucata. Ixi, Maria, escureceu tudo. Sai fora, Fantasminha. Sai fora. Caraca, meu irmão, você rouba... Ai, caramba, corre, corre. Se ele me pegar, já era. Se ele me pegar, já era. Preciso procurar as páginas. Caramba. Cadê ele, velho? Corre, 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 corre. Ai, peguei mais uma. Olha, sumiu. Sumiu. Vai aparecer bem na minha frente aqui. Ai, caraca, o bicho tá bem na minha raba. Mais uma, mais uma. Beleza. Sai fora, velho. Faltam só duas. Sai daqui, Lazarinho. Aqui, 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 ó. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Mais uma. Faltam só mais uma. Beleza. Beleza, 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 beleza. Aqui, aqui. Peguei, 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 peguei. Fale novamente com a senhora. Toma aqui suas páginas. Por nada. Muito obrigado. O que tem aqui, senhora? Senhora, o que tem aqui? Ó, resolvemos aqui essa senhora. Bora resolver esse malucão aqui? Bora resolver esse malucão aqui. A gente só vai ter que dar uma rezinha no nosso trenzinho. Dirigindo meu carro. Tô invisível, eu tô invisível. Vamos lá, se ele vier aqui agora, ele já vai tomar um sacode. Então, eu acho que ele tá se recuperando da surra que ele acabou de levar por mim. Olha, eu posso voltar e conversar com esse camarada aqui, que eu peguei o que ele tinha me pedido. Mas eu tenho um camarada lá na frente ainda. Deixa eu só falar com ele aqui. E aí, meu camarada? Ih, não dá pra falar contigo? Eu achava que eu dava pra falar contigo. Eu já peguei o que você me pediu. Será que eu vou ter que fazer alguma coisa aqui? Será? Ó, a portinha já abriu. Tô entrando, hein? Alguém? Ixi, tem uma senhora aqui. Senhora. Ok, a gente precisa pegar aqui o quê? Os fusíveis que estragou. Bora pegar ali os fusíveis que ela pediu pra arrumar ali o farol. Daí, ela vai ajudar a nos trazer ajuda. Aí, ó, os fusíveis. Ela vai ajudar a trazer ajuda pra gente dos navios, certo? Ih, teremos uma sequência correta. Tá, o primeiro é o quê? Não. Primeiro, terceiro e... Ok, bebezinha. Ximari. Vamos falar lá com ela? Ó, resolvi o seu problema, tá? Muito obrigado pela sucata que você me deste. Agora vamos dar aquele upzinho no nosso alfra de nosso querido... E aí, véi? Cadê? Tá, vamos voltar agora que eu acho que agora já tá quase na hora da gente começar a enfrentar El Chapo. Vamos dar o giro. Eu tenho certeza que neste caminho que eu vou fazer aqui novamente de dar a volta, El Chapo vai aparecer. Mas eu já estou preparado, El Chapo. Aqui eu preciso plantar as bombas, né, véi? Eu preciso plantar algumas ondas. Será que eu tenho que plantar essa bomba aqui nessa ponte? Uma blambinha, mais uma, mais uma, beleza. Eu acho que agora é lá embaixo, né? Tem um caminhozinho ali que dá pra eu ir. Fechou, El Chapo. Beleza. Falei novamente com o Paul para concluir a missão. Caraca, ele tá vindo, será? Ai, meu Deus, ele tá vindo. Caraca, entra aí. Entra aí que ele tá aqui. Cadê ele? Caraca, véi. Não, o bicho apareceu. Quando eu chamei ele, ele não quis ir, né? O safado. Aí. E aí, cara? Fica com medo, não. Ele já caiu fora. E aí, beleza? Beleza. Nossa. Senhora, estamos com a chave do templo. Que é o quê? Que é o quê? Que é o quê? Que é pra gente colocar os óvulos que eu acabei de pegar. E agora, basta a gente colocar os ovos no templo. Cadê o templo? Nossa. O templo é longe demais. Eu preciso colocar os ovos lá no templo e atrair El Chapo para a armadilha fatal. Bora meter o pé aqui para atrair El Chapo. Seu fim será aqui, bebê? El Chapo. Ih, já é aqui nessa cidade, né? O templo fatal. Será que aqui a gente vai ter aqueles camaradinha que vai ficar enchendo meu saco? Vai. Vai que aquela vez que eu tinha vindo aqui, já tinha uns camaradas. É aqui que a gente vai colocar os óvulos. Olá, boa tarde. Ó, tem gente aqui, hein? Abrei pra nós. Quem está cantarolando aqui? Ai, caramba. Se esconde aí. Deve ter um cara lá em cima. Assim, bora colocar os óvulos aqui. E vamos ver o que vai acontecer aqui com os ovos do Pokémon. É hora de evoluir. Vamos atrair El Chapo. Beleza. Pois o seu fim está próximo. Gostei. Ih, lasqueira. Não, bebê. Não faça isso. Eu sei. Do nada chega o máscara aqui com esse terninho do Didi Mocó. Não, velho. Não faça isso. Vambora. Não fique com medo deles. Será? Será? Vai, xixi. Ele vai ficar grandão. Caraca, moleque. Ele está se multiplicando. Opa. Caraca, meu irmão. Aí corre, hein. Eita, lasqueira. Agora o pau vai comer. Maluco, corre, velho. Corre. Agora, fi. Mete o pau. Mete o pau. Espera aí, velho. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Não vai dar para sobreviver aqui, não. Vai aí. El Chapo. El matador. Bora, vai embora. Vai embora. Deixa eu pegar aqui. Que arma? Espera aí. Espera aí, El Chapo. Espera aí. Espera aí. Deixa eu segurar essa aqui. Que essa arma aqui é mais forte. Tem que mirar na cabecinha. Na cabecinha. Na cabecinha. Bora, bora. Fica. Fica, fila da mãe. Fica, fila da mãe. Vai. Vai, Chapo. Chapo. Charlie. 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 Caraca, cadê ele? Cadê ele? Toma na sua cara. Toma na sua cara. Toma, Chapo. Toma, safado. Calma, fila da mãe. Ele vai me matar de novo. Não. Ele não vai me matar, não. Toma. Toma na sua cara. Toma na sua cara. Cadê ele? Ai, caramba. Pega ele. Ele morreu, não. Vai, Chapo. Fica fora. Toma. Calma que eu tô chegando lá na ponte. Eu nem sei se eu tô chegando lá na ponte. Calma, Chapo. Chapo. Toma na sua cara. Vamos subir lá na boquinha. Na boquinha. Eu preciso chegar na ponte, velho. Calma, bichão. Calma. Não preemos pânico. Não preemos pânico. Ai, caramba. Eu tô numa ponte. Agora, se a ponte... Caraca, que cara xarope. Você não vai me matar. Sai daqui. Ah, Fê. Que cara xarope. Meu irmão, é mais difícil do que parece. Bora. Chapo. Tentar me dar certo na cabeça. Tentar me dar certo na cabeça. Não deixar ele chegar perto. Bora. Recarrega, recarrega. Recarrega. Cadê você? Isso, isso, isso. Deixa eu ver como é que tá meu trem. Deixa eu ver como é que tá meu... Tá de boa ainda. Dá pra segurar essa conta. Filha da mãe. Regaçou meu trem. Bora, 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 bora. Calma. Calma, bichão. Calma. Caraca, que cara xarope. Que cara xarope. Sai daqui. Sai, sai. Toma na sua cara. Vai. Recarrega. Recarrega. Vai. Ajuda nós. Ajuda nós. Vai. Vai, vai, vai. Se não me pegar agora já era. Recarrega, recarrega aí. Pronto, pronto, pronto. Chapo, chapo. Vem, vem. Vem, seu mané. Vem, seu mané. Caraca, meu irmão. O negócio tá difícil. O bicho ressurge. O bicho brilha. Ele vem com seu bocão pra cima e pra fora. Tu vai morrer, velho. Tu vai morrer. Tu vai morrer. É teu fim. Seu fim vai ser agora. Seu fim está próximo. Bora, chapo. Bora. Bora, Charlie. Charlie, Charlie. Charlie. Calma, Charlie. Bora, Charlie. Bora, Charlie. Bora, Charlie. Bora, Charlie. Bora, Charlie. Toma na cara. Toma na cara. Toma na cara. Toma, safado. Toma na sua cara. Como é que tá meu treino? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tá de boa ainda. Dá pra ir, dá pra ir. Dá pra ir, dá pra ir. Cadê ele? Cadê ele? Calma. Bora só me dar na boquinha, na boquinha, na boquinha. Na boquinha da garrafa. Vai, caramba. Na boca, safado! Lága muito seguro! Cadê? Tiapo! Eu tô chegando, hein? Tô chegando! Caraca, que cara! Shut up! Calma, Tiapão! Cadê você? Cadê você? Calma, cara! Ele tá mais próximo! Caramba! Ele fica mais nervoso! Ele fica mais bravo! Calma! Tá difícil até te falar! Tá difícil de falar! Bora! Tá acabando! Tá acabando! Ai, Tiapo! Tiapo! Precisa! Uma piscina! Calma, cara! Respira! Respira! Calma aí, Tiapo! Calma aí, Tiapo! Pera aí! Pera aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí, bichão! Calma aí! Dessa vez já era! Dessa vez já era pra você! Ai, caramba! Cadê? Cadê? Por que não tá aparecendo um leve dele? É o fim! É o seu fim! Seu fim está próximo, Tiapo! Morra! Morra, satanás! Meu irmão, foi devorado! Será que é o fim de Charlie? Morra aí! Nossa Senhora! Não tem nem como não ser o fim desse maluco agora, depois de horas e horas de batalha! É um fim digno para o metrô! É o fim, Tiapo! Vai falar que o bichão deixou um filhotinho! O que será que nós temos aqui nessa continuação? O ovo, hein? Olha lá! Olha o filhotinho! Ai, vai nascer um mini Charlie, quer ver? Caraca, velho! Olha o barulhinho! O que será que vai nascer ali, hein? Ei, Turubu! Ei, Turubu! Vai nascer aí pelo menos para dar aquele gostinho para nós! Será que teremos uma continuação? É bem provável que teremos uma continuação aqui dos filhos do Helltopo! E nós ficamos por aqui! Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay! Vou ficando por aqui! Um forte e querido abraço! E tchau! Tchau!